Olá, minha gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Vídeo rápido hoje de utilidade pública para você que está aí do outro lado da telinha e que está curioso em saber qual que é o poder de compra do pessoal que mora aqui na França. Obviamente que isso vai depender da cidade que você está, da região, e varia muito de acordo com a época do ano e de acordo com, sei lá, a economia. Então, quando a gente fala de dinheiro, é muito volátil. Então, essa é a realidade que eu estou vivendo, que eu estou presenciando aqui nesse exato momento numa cidade do sudoeste da França que se chama Toulouse, a quarta maior cidade daqui, certo? Então, esse vídeo é, na verdade, uma resposta ao comentário do Eduardo Félix, que foi, inclusive, um colega meu da faculdade, tá? E ele diz o seguinte, Amigo, você comentando que tudo é barato, mas qual é o poder de compra aí? Salário médio, essas coisas. Aí ele abre um parênteses. Não sei se você comentou em outros vídeos, mas pelo menos eu não reparei. Certo? Então, vamos responder no vídeo de hoje a pergunta não só do Eduardo, mas de muitas outras pessoas que tem por aí, certo? Então, ele perguntou o seguinte, ele falou o seguinte, que eu disse que tudo é barato. Em vias de regra, é barato, sim. Obviamente, você vai ter preço para tudo quanto é tipo de bolso. Vale lembrar também que a França é a capital do luxo, assim como o Milão. Então, obviamente, você vai ter gente que ganha muito dinheiro, essas pessoas que ganham muito dinheiro, elas vão querer ter com o que gastar esse dinheiro. E, obviamente, que as pessoas vão ofertar produtos de tudo quanto é preço, que chega a níveis estratosféricos, certo? Qual que é o poder de compra? Então, mais didático que esse vídeo, não existe. Jamila, ela me chamou para trabalhar como um extra no outro restaurante, que é esse daqui, que é o Mamagaio. Então, eu fui lá às oito e meia e trabalhei três horas e meia. Então, eu recebi trinta e cinco euros. Ou seja, a cada hora que eu trabalho, eu ganho dez euros. Esse é o líquido, o líquido mínimo de qualquer trabalho aqui na França é dez euros por hora, tá? Não tem nada mais baixo que isso. Então, eu trabalhei três horas e meia e ganhei trinta e cinco euros. E aí, eu fui no mercado e eu gastei dez euros para mostrar para vocês o que a gente consegue comprar com uma hora de trabalho, tá? Então, eu fui no mercado aqui que se chama Monoprix, tá? Ele é um mercado relativamente barato, assim como o Lidl, como o Alsham, como o Carrefour também, tá? Que são mercados populares. E olha só o que eu comprei. Então, ó, cogumelo de Paris. Quatro cogumelos por R$0,90, tá? Uma curiosidade, que a gente chama esse cogumelo aqui de cogumelo champignon. Só que a tradução de champignon é cogumelo. Então, quando a gente fala no Brasil que a gente vai comprar um cogumelo champignon, a gente está falando que a gente vai comprar um cogumelo, cogumelo. Então, aqui eles chamam esse tipo de cogumelo de branco de Paris, tá? Então, cogumelo branco de Paris, o que no Brasil a gente chama de cogumelo champignon, tá? R$0,90. Aí, peguei aqui dois tomates por R$0,70. Peguei aqui uma abobrinha por R$0,50. Aí, eu peguei um pacotinho de menta, pra fazer chá, que eu gosto bastante. R$1,60. E aí, o legal é que o Carrefour Monoprix, eles têm essas sacolas aqui, que são produtos assim, que eles veem que estão quase passando da validade, eles juntam tudo e fazem uma oferta. Então, cada pacotinho desse, que vem 2 quilos, eles cobram 3 euros. Isso daqui é, na verdade, uma estratégia de marketing deles, pra falar, ó, nós somos contra o desperdício, então, somos ecológicos. Na verdade, isso daqui é pra eles lucrarem mais com algo que eles vão jogar fora de qualquer jeito, certo? A gente sabe bem disso, é óbvio. Aí, eu peguei também um suco de um litro de maçã, que foi R$1,99. E eu peguei também uma baguete, que foi 1 euro. A famosa baguete francesa, né? Então, tudo isso somado, deu R$9,72, tá? Então, com uma hora de trabalho, eu consegui comprar isso. Normalmente, a jornada de trabalho aqui, completa de uma pessoa, são 7 horas, né? Então, multiplica isso daqui por 7 a quantidade de comida que você consegue comprar em um dia, tudo bem? Então, comida é barato? Vocês podem ver aqui que comida saudável é barato. Então, por exemplo, se eu fosse comprar um potinho de sorvete de meio litro, ou 250 gramas, aquele potinho meio grande, assim, da Häagen-Dazs, eu ia pagar 7 euros e pouquinho. Que é um sorvete bom, de extrema qualidade. Mas, se você compara, vai dar quase mais da metade do valor que eu paguei aqui. Então, dependendo do produto do artigo que você for comprar, é barato, sim. Tá? Até mesmo o sorvete, você pega o mesmo potinho de sorvete lá no Brasil, tá? Eles vendem por R$70. Então, é bem diferente, né? Isso daqui eu consigo comprar em uma hora. Importante falar que eu tô relativizando em tempo, porque é o parâmetro mais fácil que a gente tem pra comparar o poder de compra. Então, não adianta você ficar convertendo de euro pra real, porque o euro flutua e o real, ele varia muito da pessoa, né? Tem gente que tá ganhando um salário mínimo, tem gente que ganha 5 salários. Então, não é um bom parâmetro, assim, pra você pensar a respeito do custo de vida em outros países. Então, pensa o seguinte, você pega o seu salário, divide por 4, que é a quantidade de semanas no mês, e aí você divide por 44, que é a jornada de trabalho completa, se a sua for completa. E aí você vai ter a quantidade de dinheiro que você ganha por hora. Então, no meu caso aqui, eu já sei, é 10 euros por hora. Aí você pode fazer o seu cálculo, e aí você vai ter uma quantia. E aí você compra as mesmas coisas que eu comprei, e aí você compara. Ah, pra eu comprar um pacotinho de menta, eu tive que trabalhar por 20 minutos. Tive que trabalhar por meia hora, e assim vai. É um bom parâmetro, tá? Beleza. Outra coisa importante que eu queria falar também, é moradia. Falando sobre custo de vida que o Eduardo perguntou. Eu tô pagando aqui agora 480 euros, tá? 480 euros são 48 horas que eu preciso trabalhar pra pagar o aluguel aqui. 48 horas dá aproximadamente uma semana e dois dias. Então, do mês que eu trabalho, eu preciso de uma semana e dois dias só pra pagar o lugar que eu tô morando aqui, tá? Transporte. Como eu comprei a bicicleta, então eu não pago nada de transporte. Mas vamos supor que você mora longe do seu serviço e você precisa ir e voltar de metrô, tá? O metrô aqui em Toulouse, ele custa 1,50. Então, se você gasta duas condições por dia, dá 3 euros. Aí você multiplica isso por quantidade de dias que você trabalha no mês, ou não supor que seja 20, vai dar 60 euros. Certo? 60 euros são 6 horas de trabalho. Então, você precisa trabalhar 6 horas pra pagar o seu transporte. Então, é isso, basicamente. É um ótimo custo-benefício. Bom, via de regra, a gente pode falar, sim, que os países envolvidos, o custo de vida, a relação de trabalho e custo de vida é benéfica. Então, você tem um bom poder de compra, você tem tempo pra aproveitar a cidade, tá? E essas coisas. Aí, ele perguntou assim, qual que é o salário médio? É só fazer a conta. Se a renda mínima de uma pessoa por hora é 10 euros, e ela pode trabalhar por 39 horas por semana, que é a jornada completa. Então, 39 vezes 10 dá 390 em uma semana. Multiplica isso por 4, que dá 1.560. Então, o salário mínimo, mínimo, mínimo que uma pessoa recebe no mês é 1.560 euros. Tudo bem? É isso, acho que eu respondi tudo aqui que o Eduardo me perguntou, né? E aí, agora, vamos dar uma olhada nessa caixa pra ver se vem realmente coisas boas ou se tá tudo estragado. Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês verem. Tá, então, ó. Abrindo aqui, ó. Logo de cara, a gente tem uma cenoura que... Ela não tá murcha, ela tá boa ainda. Tá, então vem, ó. Duas cenouras. Um... Brócolis. Isso daqui eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Parece que é uma cebola, mas não sei o que não. Aí veio uma abobrinha. Não, como que chama isso aqui? Isso daqui é... Cara, chuchu? Não. Caramba, como que chama isso? Berinjela. Tá, uma berinjela. Pimentão bonitão. Dois tomates. Duas bananas. Vem um monte de cogumelo, ó. Duas batatas. Duas abobrinhas. E vem um pepino. Certo? Então, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil. E informativo. E que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Vocês acham que tem um bom custo de vida? Vocês acham que tem um bom benefício? Vocês acham que vale a pena? Que não valem? Escreve aí nos comentários que eu gosto de ler. E eu respondo o comentário de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui também. Que eu posso responder nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Banzar na área. E nos vemos até amanhã. Bora!